Pirita. Estamos trabalhando com luz refletida, usando a objetiva de médio aumento de 10 vezes e bastante do zoom da máquina. Na imagem, anicóis descruzados, nós temos uma rocha magmática com alguns grãos dispersos de pirita. Temos uma pirita dessas no centro da imagem, com sua cor amarelo prateada típica, com seu relevo alto, sempre apresentando sucos de polimento em função da sua dureza, bem maior do que a dureza dos grãos ao seu redor. E o resto da imagem é composto, então, pelos silicatos que compõem essa rocha, provavelmente quartzo e plagioclásio. Nessa pirita, nós podemos observar que há uma borda com uma cor cinza azulada. Esta borda é limonita e, neste caso, portanto, temos uma pirita com limonitização incipiente. A transformação de pirita em limonita é um processo bastante comum. Gera, inclusive, pseudomorfoses de limonita sobre pirita. E limonita, claro, não é uma espécie mineral. Limonita é uma mistura de minerais de alteração de ferro, como Goetita, Acaganeita, Lepidocrocita e Jaruzita. Portanto, temos aqui minerais de alteração de ferro ao redor da pirita e todas as galitas nessa rocha magmática, apresentam esta borda de alteração para minerais secundários de ferro. Anicóis cruzados, nós temos esta situação aqui. Agora, os silicatos estão com suas reflexões internas intensas, claras, brancas, algumas multicoloridas. À esquerda, nós temos um mineral máfico, provavelmente, também, claro, com suas reflexões em cores escuras. E nós podemos ver nitidamente agora que esta borda ao redor da pirita apresenta cores avermelhadas. Descruzando os nicóis um pouco, nós temos esta situação aqui. Nós podemos ver nitidamente que esta borda tem tons avermelhados, o que é típico, característico para minerais de alteração de ferro. Tirando o filtro azul, a situação é esta. E, neste caso aqui, nesta rocha, nós temos, portanto, limonitização incipiente em praticamente todas as piritas, sempre ocorrendo uma borda avermelhada, anicóis cruzados, que mostra, então, alteração de pirita para limonita. Pseudomorfoses completas, aqui, de limonita sobre pirita, não ocorrem, mas o processo incipiente está presente em praticamente todos os grãos.